Eu não quero acordar Tudo que eu mais quero É no som de te encontrar E daqui vou te falar Você perde muito com isso Você deixa de viver muita coisa Você não tem prazer em determinadas coisas Por exemplo, você vai em uma festa Você não tem prazer naquilo Aliás, você tá pensando que você tem que ir embora pra acordar cedo Porque você tem que estudar Você tem que preparar um concerto Em paralelo, eu já tava muito nova Trabalhando como modelo Então eu sabia que eu tinha que acordar cedo Porque eu tinha que então fazer academia também E estudar piano Foram duas carreiras que eu fui juntando Que exigiam a perfeição Uma, essa questão estética E a outra, a música Eu posso até não ter vivido determinadas coisas Que eu percebo que emocionalmente eu tenho Eu tenho alguns traumas até que isso me causou Mas eu não faria diferente Porque o resultado é muito prazeroso Música Música Legenda Adriana Zanotto